O meu não consegui tirar todas as notificações, eu mando notificação de tudo, tudo. Nossa, o foda é você dormir com barulho de atualização de WhatsApp, véi. Ah, então, eu silencio tudo, velho, silencio todos os grupos, mano. Todos, todos os grupos. Eu tinha que contar o domínio no modo avião, eu falei, não dá, então fui silenciando todos os grupos do WhatsApp. Foda-se, não tem grupo do WhatsApp que merece a minha atenção de madrugada. Aí você acorda falando, ah, aqui, ó, foto de fulano apelado. Fala, mas você fodeu, mano, tô dormindo, velho. Fala, galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre friendzone. Foi um tema polêmico. É. E a gente tem uma pergunta polêmica pra responder. Se a gente vai falar algo engraçado, tipo, hoje a gente vem ensinar malabares suecos. Ah, depois eu posso falar isso. Amigos, como lidar com uma friendzone onde você desconfia muito o que não rola, mas a mina te liga todo dia, cobra coisas. E até mesmo um amigo meu me disse, vocês namoram, mas não se pegam. Eu estou apaixonado. Acredito ser uma super friendzone, mas queria saber se tem algum jeito de resolver isso sem ser apenas chegando e falando o que eu sinto. Cara, primeiro eu queria entender o que é uma super friendzone. Tipo, é uma etapa especial. É tipo o site do Mário, né? Aí tem aqueles brilhinhos. Cara, acho que, assim, eu não acredito que exista, eu não acredito que uma friendzone em si, assim. Eu acho que tem... Você ia falar assim, eu não acredito que existam mulheres impossíveis. É, né? Eu não acredito na friendzone em si, assim. Acho que tem mulher que te quer e mulher que não te quer. Ponto. O problema é que tem um meio termo entre isso, que eu acho que é onde as pessoas chamam de friendzone. Que é o quê? Essa mina, não é que ela queira pegar o cara, ela não quer transar com o cara, ela não quer ficar com o cara. Mas ela quer a atenção dele. Ela quer o carinho dele, ela quer ser agradada, receber massagem, carinho, elogio, tudo mais. Ela não quer transar e não quer pegar. Porque o cara, ele dá a atenção necessária que ela gosta, que ela quer. E que os caras que ela tá pegando, não dão. Então ela tem o melhor de dois mundos, entendeu? Enquanto ela procura um namorado que dê pra ela tudo que ela quer, ela tem um cara lá que fica dando atenção pra ela. Isso, a gente pode chamar isso de friendzone, acho. Talvez seja o mais perto de friendzone, assim. Você é... Na verdade, você é o cachorrinho dela, né? Você é o poodle da mina. Você é o cara que fica pra discutir a relação depois que ela transou com outro cara. Que morte horrível. Ela dá, ela faz o caralho a quatro. Aí o cara sai, ele vai jogar um play 2, ele volta a você. E aí, tipo, vamos falar sobre os meus sentimentos, aquilo que eu quero. Que morte horrível, né, cara? Um minuto de silêncio, uma mãozinha no peito, aquilo. É tipo uma reserva, assim, ó, pelo nosso amigo. Que morte horrível, cara. Que morte horrível. Mas assim, nessa situação que você tá, acredito que o cara não tenha escolhido estar ali. Tudo bem. É. Mas ele, é tipo assim, ele não foi escolha dele ir parar nessa situação. Mas é a escolha dele continuar lá, que nem o atário. O modo como ele tá mantendo a relação, né? É óbvio que pra ele é uma coisa ruim. Só que pra mina tá ótimo. A mina olha e fala, ah, pô, o cara vem, me agrada, eu cobro as coisas. Ele faz, me dá carinho, me dá atenção e não fala nada. Tipo, a mina não tá sabendo que o cara tá incomodado, tá ligado? Sim. Tipo, o cara criou um monstro, entendeu? E eu acho que não tem como você não ser assertivo, não ser incisivo e falar com ela, chegar e jogar a real, ou mudar um pouco as atitudes que ele tem. Porque se não fizer isso, ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo, tipo... E aí vai ter que precisar de coragem dele, assim, entendeu? Porque, ó, você tem que chegar e falar, tipo, ó, mina, é assim, eu tô afim de você, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Aí a mina vai te dizer só uma real, vai falar sim ou não. Se ela falar, puta, então vem, brilha. Se você falar, então não vem, aí o moleque vai ter que fazer uma escolha. Tipo, você aceita ser só amigo dessa mina? É tudo bem pra ele ser só amigo? Ah, se é tudo bem, beleza, ó, condição, as cartas já estão na mesa, você sabe que ela não vai te pegar, beleza. Mas se você não quer só amizade dela, você fala, ah, puta, vou ficar incomodado, não sei, vou ficar tentando fazer uma coisa que não é natural pra mim, aí você tem que cortar. E eu acho que ainda tem uma terceira via no meio disso tudo. Apesar de você ter recebido o não em um primeiro momento, muitas vezes ela nem tenha pensado na ideia de que você seja um cara legal pra algo a mais. Eu já convivi com vários amigos que, numa situação em que saiu ele e a amiga, friendzone e tudo mais, e eles acabaram tomando algo a mais, ou tipo, tava num ambiente mais contraído, onde não tinha, tipo, nenhum cara conhecido, nenhuma pessoa conhecida, nenhuma mulher, nenhuma tal, não sei o que. Porque, de repente, ela se sentiu à vontade de ficar com o cara. Não que ele tenha forçado a situação, mas ela se sentiu à vontade de ficar porque ela sabia que o cara ia guardar segredo e ninguém ia recriminar. É, porque eu acho que também, acho que a coisa que eu acho que é importante falar, assim, é que as coisas não são preto e branco, né? Sim. Eu acho que não é, tipo, é sim, é não, é não, não, não. Tem coisa que às vezes é sim, às vezes vira não. Tipo, pô, quantas meninas você já ficou, era ótimo, do dia pra noite acabou o tesão, quantas meninas você não ficou e depois de um tempo acabou, tipo, procurando e pegando. As coisas têm uma zona meio cinza, assim, no meio. Acho que você tem que respeitar o tempo e a opinião dela, acho que é o mais importante. Se a menina fala não, é não. Sim. Se a menina fala sim, é sim, você tem que saber como se portar no meio disso tudo. Acho que o mais importante de falar que é o centro mesmo da friendzone, é que a friendzone é uma coisa que você também escolhe estar na friendzone, entendeu? Você vai parar lá meio que por suas atitudes, por suas faltas de atitudes e por sua falta de resposta frente àquilo, certo? Uma postura. É. Eu moro com isso. Então, porra, você viu que você quer ficar com a menina e a menina te transformou num amigo? Você fala, é, eu falo, eu quero ficar. Eu falo, não. Eu, obrigado, bacana, legal. E, né, esquece de ser seu amigo ou não. Pô, até aqui eu consigo sair com você, conversar com você, mas esse papinho de sair juntinho, de não sei o quê, tipo, me afeta, então eu prefiro me esquivar. Então acho que é isso daí. A friendzone é, você se bota na friendzone, entendeu? Tipo, você, tipo, alguém bota você lá e você fica lá porque você quer. Então você sai ou você não sai, você escolhe. Não adianta você ficar lá achando, ah, ele me botou na frente, sai, caralho. Corta. É fácil cortar a relação com as pessoas, não é difícil, entendeu? E é isso. Já foi pra colocar no fim, né? Cara, já foi muito amiguinho de meninas, viu? Ah, não, mas a coisa é ser amigo. Não, mas já... Mas você queria, assim, e não... Na verdade, na minha época eu queria namorar comigo, né? Era meio romântico, né? Era babaca, na verdade. E ela vinha contar as histórias dela com os caras que ela ficava e tal, não sei o que. Aí eu ficava ouvindo, eu falei, caralho, eu queria ficar com ela. Então acho que todo mundo já teve nessa situação, né? Mas acho que... Outro dia uma menina tentou me botar na friendzone. É. Acabou. Tipo, eu saí com ela, tá? Tentei ficar com ela. Ela falou, putz, não vou ficar porque gosto muito de você, da sua amizade e tudo mais. Eu acho legal. Aí eu falei, putz, ó, obrigado pela sua sinceridade, acho muito bacana. Gosto muito da sua companhia, mas eu quero algo a mais. Ela, ah, então a gente continua seu amigo. Aí eu falei, não, acho que pra mim, eu não vou continuar perto, não consigo ficar perto de você, não tenho outro interesse. Não posso te dar uma coisa que eu não quero dar. Na medida, ou na escala, ou na proporção que tem que dar, entendeu? Então cortei. Falei, ó, acabou. E cortei contato, é isso. Você tem que ter a maturidade de entender também o que vai te machucar. Se me machucar, não adianta eu ficar lá, oi, vamos ser amigos. Não é? É, não, é você se rebaixar demais, né? É, cara, aí eu acho que é uma questão de autoestima. Você precisa ter um pouco de autoestima pra saber até onde você pode ir e até onde você pode se rebaixar. Pra estar ao lado de uma pessoa. E saber o que vai te machucar também, né? Se você ficar perto de uma pessoa que você queria ficar, mas ela quer ser só sua amiga e vai só te machucar, porra, pra quê? Vai ficar se torturando, vai ficar se machucando? Sai, corta, dá um tempo, pensa depois, tá ligado? Vai. Tem tanta gente no mundo pra conhecer, né? Porra, né? E esse foi o vídeo da semana. Se você gostou desse vídeo, você dá um quê? Dá um like no canal, compartilha esse vídeo e fale o seu relato sobre Freedzone. Você já... É, porra. Você já esteve nessa merda? É, porra. Tchau.